No Japão, os turistas, os europeus lá, Márcia, eles não tomam banho, gente, não passam deodorante, gente. E nós estávamos lá no bus, Márcia, nós estávamos sentindo e eles estão estando aqui, e a gente assim, ó, eu assino o álice, você sabe o que nós fizemos? Eu trouxe um perfume, abriu o perfume, e o perfume pôs lá, só para sacanear mesmo, assim, ó. Não, o menino que trabalha com a gente, você dá vontade de vomitar. Aí eu falei para o pô, ninguém quer falar com ele, e olha que eu estava com Covid, e não estava respirando direito, né? Não conseguia sentir cheiro de nada, e eu ainda senti o cheiro do garoto, de tão podre que ele é. Aí a mulher outro dia passou por ele e fez assim, hum! Ele ficou no Amazon, né? Aonde? Na sua loja? É, ele ficou no Amazon, trabalhando no Amazon, e o Amazon é perto de dois. Eu não consegui trabalhar no dois. Ele contaminou a área, fedi, aí ele, aí tem uma indiana agora trabalhando, que ela também não usa desodorante. Aí depois a Trace, Márcia, estão os três aqui hoje, a Lizzie, a Alma e o Chris. Contaminou a loja, a loja inteira fedendo. Ah, mas a gente tem que acender as velas todas. Eu fui na Sephora. Tem que acender todas as velas. Aqui, eu fui na Sephora, tomei um banho de pecume. Ah, não dá, não dá. Aí coloquei a máscara, eu pensei, não, tem que colocar a máscara, não dá para aguentar isso aqui. Não, uma mulher lá em Portugal, quando a gente foi a Cascais, onde pegamos o trem, uma estrangeira, né? Uma europeia lá. Aí chegou lá, o Ares ali, né? A gente sentou. Ela chegou lá com as crianças dela. Ah, eu quero sentar aqui. Aí eu olhei para a cara dela. Que bom. E aí? Você quer sentar aqui? E aí? Ela, eu tinha um homem sentado, eu desse lado, e ela queria sentar a família dela toda junta. Como se fosse assim. Entendeu? Mas que bom. Tipo, você quer sentar, que bom. Procure seu lugar, né? Aí, tio Dinho. É eu, hein? Olha, o europeu é mal educado, europeu, bom, que a gente foi até agora. É o pessoal de Londres, o pessoal da República Tcheca, entendeu? São bons. Da Áustria, mais ou menos, né? É, eu ia... É, lá tem que ter sorte. Tem que ter sorte. Porque eles são alemães, né? É o mesmo. Entendeu? A gente foi lá naquela padaria, lá, né, Áries? A mulher lá com aquela cara de elefante. O Áries, a gente comeu lá e, pum, batemos na porta e fomos embora. É, vamos tratar a pessoa como ela quer ser tratada, né? É algo assim. É, com raiva. É, ela com raiva de estar trabalhando. Tá bom. A gente não tem por nada.